Dá tempo aqui, meu diretor, para o recado do telespectador? Estamos chegando ao final da edição de hoje, né? Oi, Nico, boa tarde. Estou aqui ligado no Balanço Geral em casa. Meu nome é Joana Dark. Você é seu nota mil. Sou de Timóteo. Oi, onde é que você está em Timóteo aí, ô Joana Dark? Timóteo é a terra de Marcos Guimarães. Marcos Henrique Guimarães, ô repórter. Próxima! Boa tarde, Nico. E estamos no bloco dentro de casa. Esse que é o bloco. Esse bloco é sucesso total. Assistindo você de teloflotão, Nico, você é mil. Silênio, não me abandona não. Aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estamos ao vivasco. E logo mais tem ele, hein? Saulo Bernardo, comandante MGR. Qual o Fabrício aí? Acabei de mandar abraço para ele e para o João Miguel e para a Mirela aí, ô. Agora vai a mensagem completa. Opa, boa tarde, Nico. Estamos aqui só curtindo o restinho do feriado. Eu, minhas crianças, João Miguel e Mirela. Abraço, estamos juntos. Somos do bairro Vila Isa. Fabrício Barreto. Forte abraço, irmão. Oi, boa tarde, Nico. Um forte abraço para você, sua equipe e família. Patrick, você está onde, Patrick? Qual bairro, qual cidade? Não fala, ó o Fuscão de Lalamonê. Top de linha, hein? Nico, sou o Maxwell Santos de Ipatinga. Qual bairro aí, Maxwell? Estou ligado em você e no melhor jornal do mundo. É, é, é. Você anota mil. Tamo junto, Maxwell. Um beijo para todos aí, na querida Ipatinga. Estarei aí o mês que vem. Sim, isso é abril. Acho que é abril, rapaz. É abril. Estou falando mês que vem, mas é abril. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o meu querido bairro Matinha, em Teoflotone. Seu programa anota dez. Dez. Parabéns, meu amigo. Alô, Matinha. Um beijo para a turma aí do bairro Matinha. Valeu, Tiagão. Próxima. Opa, fartura ali, hein? Boa tarde. Aí sim, hein? Boa tarde, Nico. Sou de Valadares e moro no CIRC. Sou a Cida e essa é minha rainha. Ela acabou de fazer almoço. Vem almoçar conosco. Adoramos você. Hoje eu não posso não, mas essa comidaria aí é do jeito que eu gosto. Já pego prato, que é prato de esmalte, né, Lamonier? Nosso Deus. Comer pra lá. Boa tarde, Nico. Estou em casa assistindo o programa e hoje é o meu aniversário. Meu nome é Milton e sou de Nanuki. Alô, Milton. Tamo junto, garoto. Forte abraço. Parabéns pra você aí. Nico. Oi. Boa tarde. Sou moradora do bairro Palmeiras. Feriado tranquilo com meus pequenos assistindo o maravilhoso jornal. É isso que é feriado de boaça. Ó. Sou Graziella, mãe da Nicole. Olha a Nicole aí, ó. E do Nicolas. Manda um abraço pra eles. Graziella, um beijo pra você. Para a Nicole e para o Nicolas. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Sou de Teoflotone, bairro Bela Vista. Aí, ó. Certinho. Bairro e a cidade. Estamos ligados no Balan Geral. Vocês são sensacionais. Um ótimo trabalho. Nico, oi. Manda um beijo pro meu esposo, o Anderson. E meus filhos, Davi e Heitor. Um beijo pra Marlane, para o Anderson e para os filhos Davi e Heitor. Estão todos abraçados. Acabou.